Usando esse programa de assinatura digital, no link abaixo, você vai encontrar o seu oficial 2021 Olimpia Athlete Contrato, o contrato oficial do Olimpia 2021. Meu Deus do céu, Ramondino recebeu o contrato para participação do Mr. Olimpia, é o e-mail O que qualquer atleta de bodybuilding sonha um dia em receber. Ai, ai, ai. Vamos lá Maurício. Não, e aí ele fala para revisar o documento com calma, tudo, alguns itens foram mudados dos anos anteriores E uma vez que você recebeu e assinou, eles ficariam em contato adicional para caso tenha alguma coisa, incluindo hotel e tudo mais. Algumas informações para a galera, tá? O Mr. Olimpia paga a passagem, o Mr. Olimpia paga o hotel O Mr. Olimpia paga a alimentação É muito vivo O Mr. Olimpia é quase a Max Titânio, Renato. É quase a Max Titânio, certo? O Mr. Olimpia paga a passagem, paga o hotel e paga a alimentação E geralmente, geralmente os atletas que têm patrocínio acabam pedindo o reembolso desses valores Para não ter o risco de pegar uma passagem com muita conexão quando são longes Às vezes eles preferem não ficar no hotel do centro porque eles têm um hotel Às vezes quer um restaurante, essas coisas e tal, tudo mais Para o conhecimento de vocês, o Mr. Olimpia paga passagem Dá um valor por dia de alimentação E paga a estadia de hotel Ou seja, quando você ganha um Pro Olimpia Qualifier E recebe o convite, assina esse contrato Você vai, literalmente, na faixa competindo o Mr. Olimpia Isso para a galera, de repente, que não tem patrocínio Ter uma ideia De como é a oportunidade de um dia ganhar uma vaga para o Mr. Olimpia Papai, mamãe, muito obrigado Quando você recebeu esse e-mail? Nossa Senhora Vibrei de emoção, mano Fiquei muito feliz, muito feliz, velho Está dando certo, meu Deus Muito obrigado, Senhor